Boa tarde, bom dia galera, bom dia galera, eu deixei o câmbio na posição manual e deixei na décima marcha, mesmo se você der um kick down, ele não sobe o giro do CVT, ele não volta pro drive, ou seja, eu trafego a 160 km por hora, ele tá a 2.500 giros, tá em décima marcha, ali ó, e eu consigo acelerar na décima marcha, ele não acelera tão rápido, mas o giro se mantém muito baixo, mesmo em altas velocidades, observem pra vocês verem como ele consegue andar em altas velocidades, eu acho que a 180 ele tá a 3.000 giros, por isso que não gasta tanto combustível também nessa velocidade, né, é impressionante, ó, vou jogar a nona, ó, joguei a nona, subi um pouquinho a marcha, tem um aclive intenso aí, mas aí o giro fica muito baixo, realmente, fica muito bom, joguei décima de novo, ó, aí vale a pena, né, vou deixar em décima, vocês observaram como é que fica o giro em função da rotação em função da velocidade, ó, 140 tá 2.500 giros e ele não sobe muito o giro, né, mesmo adiantando bastante a velocidade, percebeu agora que o giro não sobe mais? Eu deixo ele no manual, ó, mesmo acelerando, ele não está chutando mais barulho, tá vendo? Hã? Você viu? Então é uma forma bacana de dirigir, ó, você pode deixar no manual, na décima marcha, e ele vai embora, não vai subir o giro do CVT, não vai incomodar como incomoda acelerando, ó, e eu vou pisando em décima mesmo, devagar, ó, ele está quase 170 por hora, e não chegou a 3.000 giros ainda, agora se eu colocar em drive, ele vai subir o giro lá em cima, porque, para retomar a velocidade, por aí vai, é impressionante como ele vai bem esse carro, bem empregado no chão. E o consumo, ó, 8 km por litro, hein, agora tem mais etanol no tanque. Assim ficou bom de andar, hein, aí piorou a sensação de sono aqui dentro. Um aclive. É bom para talvez economizar combustível. Pregado nas curvas. Agora eu me encontrei aqui no carro bem encontrado, como diz o outro. Mas aí, ó, ele, ele, é, o cara vira entrar na minha frente e não entrou, ele fica em décima, né, mesmo que eu dê um pé fundo, ele não reduz marcha, tá? Então tem que ficar atento com isso. Se eu precisar reduzir, acelerar rápido aqui, eu tenho que reduzir nos paddle shifts mesmo. Olha, eu pisei tudo, ele não reduz marcha. Agora eu tirei de novo o pé. Vamos ver se ele vai reduzir em função da rotação, se cair muito. Não, ó, retomei. Ele retomou em décima ainda. É, isso aqui adianta bastante para ter uma viagem confortável aí. Creio que nós vamos pegar uma chuvinha intensa aí. O que você acha? Não balança o carro. Hã? Não balança o carro. Como assim? Não, mas eu não ganho, não balança o carro. Ah, mas é o carro fazendo unha. Eu tô fazendo unha, mas eu não sou o carro. Bom, era para encerrar o vídeo, pessoal, mas não vou encerrar, vou deixar isso aí aí mesmo. Porque lamentável falar para não balançar o carro, né. Ali tem uma polícia rodoviária. O único barulho que vocês escutam aqui no carro é o barulho de vento do ar-condicionado. Não escuta mais nada, nada, nada. Ó, vocês têm uma ideia? Agora eu tô a 120 por hora. E a impressão que temos é... A impressão que temos é que tá 10. Hã? Porque eu tô aqui de boa, fazendo a minha unha tranquilona, com alicate na mão. É importante para a pessoa ter ideia disso, né. Tô dando pra ver. É, tá. É importante. Isso é uma... Eu já fiz a mão direita, agora eu tô terminando a mão esquerda. Ah. Com você a 200 por hora. Não, não. A 200 também não, mas é assim, ó. O carro é extremamente silencioso e pregado no João. O melhor carro que nós andamos aqui na estrada. Nenhum dos carros que passou por aqui... Verdade. Teve essa... Nem o Tiggo 8, nem o Compass. Andou tão pregado no chão. Veja bem, ele não é o mais veloz de todos. Mas ele anda muito bem e é pregado no chão. Sem vibrações. Você falou que ia chover e ter trovoadas, né? A previsão do tempo pra lá era isso o dia todo. Não sei se pela hora que chegar vai estar. Mas o dia todo, chuva e trovoadas. Acho que agora vai começar a economizar mais ainda o Corolla. Engraçado como vai descobrindo as coisas, né? Do quê? Isso aí. Ah, eu sabia que tinha, mas eu achei que ele fosse... O que que acontece? Todo carro quando você coloca no câmbio manual, na opção sequencial do câmbio, Você pisa no fundo do acelerador, ele retoma as marchas. Ele vai trocando as marchas manuais mesmo. Ele vai antecipando. Aliás, reduzindo. E aqui não. Aqui se você... Ó, pisei no fundo agora. Ele não vai... Ele não troca pra nona, oitava, décima, sétima, entendeu? Agora eu aliviei de novo. Então ele fica com um giro muito baixo na estrada. Então esse negócio do CVT dá pra você contornar muito bem com isso aqui, ó. Deixar no manual e deixar na décima marcha. É uma simulação, já te expliquei. Agora fiquei feliz com... Mais feliz ainda com o carro. Tá chovendo até bastante, mas a estrada tá seca ainda. Eu adorava esse carro aí. Só eu, né? Sou. O pai do meu sou era meu... Sou dó. É. Meu carro. Os sonhos. A propaganda tinha prancha de surf, lembra? Que ia o carro inteiro, né? O... Depois o último modelo é bem bonito também, né? Esse aí é o último que saiu. Já saiu de linha. Não tem mais, né? Não. Faz tempo. Faz tempo. Agora me encontrei aqui completamente. Mas um detalhe. Eu não consigo usar o Cruise Control junto com o câmbio mecânico, com a sequencial, na verdade. Eu não consigo. Eu ligo aqui, eu ligo o Cruise Control no câmbio automático. Quando eu coloco no sequencial, ele desativa. Isso eu acho ruim. Ele desativa. Essaった a... Ela... Ele desativa. Mais um vídeo para vocês aí, espero que vocês tenham gostado, se inscreve, compartilha, deixa o like, muito obrigado, até a próxima história, fui!